Olá a todos, Kirisuto aqui. Hoje eu irei comentar nesse vídeo informativo todas as novidades da Grande Atualização 5.4. Para o nosso aprendiz não ser tão grande, eu só irei trazer as coisas novas. Em breve faço um vídeo falando separadamente das outras novidades de forma completa. Eu gostaria de pedir para vocês que fiquem até o final desse vídeo, porque eu tenho um recado, uma mensagem importante para poder passar, que eu gostaria que todos vocês escutassem, tá? Bom, dito isso, vamos nessa. Vou abrir o vídeo falando de algo inusitado, que eu particularmente nem imaginava que ia ser adicionado, que são os novos botões para ativar as habilidades especiais da Peacock e da Penwheel. Esses golpes já existiam no jogo, mas era péssimo para se realizar eles, porque você tinha que arrastar para cima, duas vezes para cima, duas vezes para baixo, enfim. Não era fácil de usar. Acabava que se fosse usar, você podia tomar uma porrada, enfim. Agora está bem mais acessível de usar, até a máquina está usando para cacete esses golpes. E Peacock, pode ir parando de usar a ideia profunda. Sério, eu já morri três vezes para Peacock, porque ela fica usando esse golpezinho maldito. Seguindo com as novidades, outra adição que eu não esperava é toda a mudança estética do chat. Agora ele está bem mais interativo e estético, o campo de mensagens diminuiu, porém agora podemos ver o retrato, a imagem dos nossos lutadores, o que dividiu bastante opiniões. Teve gente que gostou e gente que simplesmente odiou. Eu particularmente gostei bastante, agora minha linda princesinha Anne vai ficar estampada para todo mundo ver. É isso aí, respeita a princesa da lua. E você, o que você achou do novo chat? Ainda no chat, temos novos avatares cosméticos, com diversos personagens não jogáveis ou golpes, etc, que também é bastante interessante. Ainda vão ser adicionados novos avatares. Por enquanto, só temos os que os desenvolvedores nos deram, e alguns do novo passe de batalha. Inclusive, é dele que eu vou falar agora. O novíssimo passe de batalha que o jogo recebeu. Uma grande adição que promete diversos prêmios ao cumprir metas ao longo do mês. Para quem não conhece ou não sabe o que é um passe de batalha, ele funciona da seguinte forma. Assim como as missões diárias, Podemos fazer missões que nos dão um certo tipo de XP para avançarmos no nosso quadro do passe e ganharmos recompensas. Essas metas consistem em diárias, que resetam todos os dias, as semanais, que voltam toda semana, e as mensais para fazer ao longo do mês. Nós temos recompensas grátis e as recompensas adicionais para quem pagar o passe, que, se não me engano, está custando 50 reais por aí. Eu sinceramente acho o valor do passe um tanto alto, mas em comparação aos outros preços absurdos do jogo, meu, tem coisa de 500 contos no jogo. Quanto pelo jornal, hein? Nada, é de graça. Ah, é muito caro. É um preço bom, né? Se for para gastar dinheiro no jogo, é melhor gastar no passe. E aí, em qual nível do passe vocês estão aí já? Eu estou, eu acho que, se eu não me engano, no nível 27 e 28. Um dos pontos mais fortes que a atualização 5.4 nos trouxe foi o importantíssimo modo Reinos Paralelos, que atualmente é o modo mais difícil e apelativo do Schoolgirls Mobile. Digo que esse modo é importante porque ele se tornou uma ótima forma de ganhar moedas dóceis. Sim, pessoal! Sim! A coisa que eu mais queria veio para o jogo, que era mais formas de ganhar moedas dóceis. Meu, chega de ficar se matando em disputa e pulando evento diário. Agora temos mais uma coisa para fazer. Reinos Paralelos. Basicamente, ele funciona como um modo de raids e sobrevivência. Meio que algo assim. É muito bom para formar recursos no jogo, pois ele garante relíquias, moedas dóceis, chaves, iguarias de XP e fragmentos de relíquias. Se eu não me engano, prata, ouro e diamante. Todos. Quem dera existisse aí fragmentos de bronze, né? Neste modo, nos trouxe duas novas dificuldades. A pesadelo e o sem dó. Muito menos sem piedade. Sem dúvidas, dificuldades que deixaram muita gente traumatizada e sem conseguir dormir. A razão por trás disso é a junção de times extremamente defensivos, com prestígio e habilidades superiores completas, somadas de um overall totalmente absurdo, que é aquele número de pontuação do personagem. É literalmente um inferno. Não vou comentar muito, porque logo mais eu vou fazer um vídeo completo falando desse modo separado para vocês. Agora falando de coisa boa, que inclusive não se via se adicionado no jogo faz tempo. Faz tempo. São as novas variantes. Sim, o game nos deu seis novas variantes. E eu preciso da N rosinha. Cara, essa N é maravilhosa, porque ela é do elemento neutro e com toda rosa, ou seja, o retrato dela é rosa. Tipo, porra, eu preciso da N rosinha. Além dela, temos a Valentine presa final, que ficou muito bonita. Eu gostei bastante da carta dela ali, com os raios e tal. Muito maneiro. A Umbrella, piscicriança. Filia borrão azul, que tá maravilhosa, cara. Ela tem transformação no meio do combate. Ela muda de cor, velho. Isso é impressionante. Gostei demais dessa variante. Black Dahlia, violência vermelha. E a Double Altar Ego, que com certeza é a variante mais bonita lançada aí nessa atualização. E talvez dá um pau aí em muitas outras variantes, porque ela tem cores exuberantes. Essa mistura de preto e vermelho caiu muito bem na Double. Até o presente momento, só a Filia e a Dahlia são jogáveis. As outras você pode apenas enfrentar encontros aleatórios aí. Você tá jogando um Reinos Paralelos, ou um Holodeck Mestre, e aí pode aparecer essas variantes. Porque nenhum outro player pode ter. Somente, como eu disse, a Filia e a Dahlia. Por enquanto. Eu vou explicar tudo isso também no outro vídeo separado que eu vou fazer. Eu vou falar só das variantes, se elas são boas, se valem o pá, referência e etc. Aguardem este vídeo. Mas no geral, na minha opinião, todas essas variantes são boas e valem a pena o pá. E eu gostei de todas elas. Sem dúvida, eu não achei nenhuma ali feia ou ruim. Todas estão de parabéns. Por fim, nessa grande atualização, tivemos algumas mudanças na arte do jogo, como o novo retrato da Dahlia Negra, que está bem mais bonito. E também o retrato dela e o da Cerebela não ultrapassam mais a imagem dos outros lutadores na galeria, como antes. Bom, é isso que eu resolvi trazer para esse vídeo. Tiveram outras mudanças, como correções de bugs e mudanças nas disputas premiadas, mas eu só deixei por isso mesmo o vídeo, ok? Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Peço que comentem se gostaram do vídeo e digam o que acharam da atualização, se vocês gostaram ou não. Eu achei maravilhosa e necessária. Uma grande atualização que vai mudar aí o conceito do School Girls Mobile, porque agora a gente tem oportunidade para muito mais coisa. Novas variantes vão poder entrar no jogo, o passe de batalha vai trazer muitas coisas novas, e o Reinos ali vai melhorar muito. O início de gameplay. Com certeza aí, os novos iniciantes, os novos players, vão ter muito mais formas de ganhar moedas. isso vai ajudar bastante no início do jogo. Como dito no início desse vídeo, antes de encerrar, eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, que é uma mensagem séria. Então, eu vou estar com um tom um pouco mais aí sério, porque não é um assunto brincadeira. Gostaria aqui de deixar uma crítica e o meu sincero adeus a um parceiro, mais que um parceiro, um amigo. Eu estou falando de um youtuber, um grande youtuber e grande criador de conteúdo de School Girls Mobile aqui do Brasil, Luizito. Essa grande lenda vai encerrar suas atividades graças à grande e tóxica massa que existe na comunidade de School Girls Mobile. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu não quero instigar treta envolvida disso. Enfim, eu só quero passar uma mensagem para vocês. Eu queria deixar o meu descontentamento com a comunidade, que ao invés de ser unida, é muito separada. Muito separada. Eu já falei no chat, já falei nos comentários, já falei em vídeos meus, que o School Girls Mobile, ele é um jogo que divide muitas opiniões. Tem pessoas que pensam de um jeito, pessoas que pensam de outro. E nenhum jeito é certo. Nenhum jeito você olha e fala ó, isso é isso. Não existe isso, cara. Cada um tem a sua própria opinião. E o Luizito foi atacado porque ele deu a própria opinião dele no jogo, cara. Isso é inconcebível. Você ser excomungado, você ser hateado por uma coisa que você acha, sua opinião, seu jeito de ser. Isso é degradante, pessoal. Isso é tóxico, isso é péssimo. Isso é horrível pra visibilidade do nosso jogo. E também pro nosso amigo Luizito. Pô, como o cara se sentiu com isso, cara? Você só tá fazendo o seu trabalho e tem pessoas ali querendo te deixar pra baixo. Enfim, como eu falei, não vou entrar nesse assunto. Eu só quero passar pra vocês que mesmo você não gostando do conteúdo do Luizito ou você sendo um grande fã, é inegável que ele é um dos maiores influenciadores da comunidade de Schoolgirls Mobile. Não só no Brasil como no mundo. E isso fazia o jogo receber novos players. Para um game desconhecido, isso é tudo, gente. Isso é... Sabe? Isso ajuda bastante porque os desenvolvedores veem progresso, veem novas pessoas chegando. então eles obviamente tratam de trazer coisas novas pro jogo. Então quanto mais visibilidade pro jogo, obviamente é muito melhor. E as pessoas estavam criticando alguém que fazia isso melhor que ninguém. Então eu sinceramente aqui venho dizer realmente que eu tô inconformado com o que aconteceu com ele e não aprovo e eu espero que isso não se repita nunca mais porque a gente perdeu uma pessoa muito importante pra comunidade. Eu falo isso não só como um parceiro do YouTube, não só como um colega, não só como um player de Schoolgirls. Eu falo isso pela comunidade. Valorizem quem valoriza vocês, pessoal. Eu sentirei muitas saudades, nobre guerreiro. Independente de onde você estiver, eu vou estar junto com você, irmão. Pra cima com certeza, Luizito. Eu, Kiri Suto, fico por aqui e até a próxima, pessoal. E aí